Fala galera, aqui é o professor Lucas Dias, olha só, eu tô começando agora em meu canal um projeto focado exclusivamente pra prova da UFO, beleza? Então pra você que vai fazer o vestibular em 2019, fiquem atentos ao meu canal, a mais precisamente a essa playlist, tá certo? Então o esquema é o seguinte, qual é a minha ideia? A ideia é resolver todas as questões que caíram na UFO, pontuando a parte teórica de cada uma delas que você vai precisar e com isso você vai entender o padrão da prova, o perfil. Isso é muito importante galera, beleza? Então bora lá começar o nosso projeto. Eu peguei uma questão que vai envolver a parte de porcentagem, que vai envolver a parte de equações, então isso é extremamente importante pra você, beleza? Então o esquema é o seguinte, olha só, em uma pesquisa sobre a ocorrência dos tipos sanguíneos AB, AB e O, realizada com 1.200 pessoas, constatou-se que 12% tem sangue tipo A, 62% não tem sangue tipo B e 83% não tem sangue tipo AB. Como cada indivíduo possui um único tipo sanguíneo, então o número de pessoas que tem sangue tipo O, ok. Bom pessoal, o problema nos leva, desculpa, a uma primeira equação. Qual é a primeira equação? Vou pegar aqui ó, o sangue tipo A, mais o sangue tipo B, mais o sangue tipo AB, mais o sangue tipo O. Isso tudo é igual a 100%. Então nós já temos uma primeira equação, só que a gente vai deixá-la aqui bonitinha, guardada, daqui a pouco nós vamos utilizá-la. Agora pessoal, eu vou deixar o 12% aqui por enquanto e eu vou pegar essa informação aqui ó, 62% não tem sangue tipo B. Então isso me dá uma outra equação, que é a seguinte, eu vou pegar aqui ó, sangue tipo A, mais sangue tipo AB, mais sangue tipo O. Isso é igual a 62%, concorda comigo? Porque ele está dizendo ó, leia com atenção, 62% não tem sangue tipo B. E quem não tem sangue tipo B? Esse povo aqui ó. Então essa informação nos levou a essa equação. Aí eu vou pegar os 12% agora. Eu sei que 12% tem sangue tipo A. Então eu venho aqui no tipo A e substituo. Então eu tenho 12% mais o sangue tipo AB, mais o sangue tipo O. Isso é igual a 62%. Passa o 12% para lá, então nós vamos ter AB mais O igual a 50%. E com isso pessoal, nós chegamos nessa próxima equação, nessa próxima informação. Ok, até aqui. Bom, resta-nos essa informação aqui ó, que ela vai ser fundamental para a gente matar o problema. Ele coloca assim, 83% não tem sangue tipo AB. Se não tem sangue tipo AB, esse povo tem sangue do quê? Ó, sangue tipo A, mais sangue tipo B, mais sangue tipo O. Tudo isso é igual a 83%. Beleza? Bom, essa última informação nos levou a essa próxima equação. Você já deve estar olhando e falando assim, ah, basta eu pegar uma equação e substituir na outra. É isso mesmo. Olha essa primeira equação aqui ó, ela é gigante. Ela tem quatro incógnitas. Essa equação tem três. Então no lugar de AB e O, eu vou substituir por 83%. Uau, olha só. Então eu vou colocar aqui ó, 83% mais, mais, tipo de sangue AB, isso é igual a 100%. Pegou a manha? Se não pegou, depois você rever o vídeo para ver. Pega aqui ó, 83% agora eu jogo para lá. Eu vou concluir que o sangue tipo AB é igual a 17%. Pronto. Veja bem. O problema me deu essa informação aqui ó, que o tipo A é 12%. Beleza? Aí, nós acabamos de descobrir que o sangue tipo AB é 17%. Eu vou pegar agora o sangue tipo AB e vou substituir aqui ó. E com isso eu encontro a pergunta do problema que é sangue tipo O. Então pessoal, vai ser o seguinte ó. Eu vou pegar aquela equação que fala isso aqui ó. O sangue AB mais o sangue O é igual a 50%. Mas nós descobrimos que o tipo AB é 17. Então 17% mais o tipo O é 50%. Qual que é a nossa conclusão? A nossa conclusão é que o sangue tipo O é igual a 33%. 33%. Eu peguei o 17% e passei para lá. Bom, seria lindo se nas alternativas tivesse porcentagem. Mas as alternativas não estão em porcentagem. Primeira coisa que eu quero que você entenda a parte teórica. Nós formulamos equações. Equações. Então cuidado. Isso é muito comum na prova da UFO. Beleza? Às vezes o aluno olha e fica mentalizando outras situações. E o negócio está lidado no próprio problema. Vocês perceberam isso? Nós vamos converter 33%. Quantas pessoas que é isso? Aí eu te pergunto. 33% de quanto? 33% de 1.200. Então nós vamos fazer essa conta aqui ó. Vem cá, vem comigo. 33% de 1.200. Estão percebendo, galera? Aí, vamos lá. 33%. Como que você elimina a porcentagem? Você divide por 100. Repito. Como que você elimina o símbolo do porcento? Vamos pensar dessa forma. Você divide por 100. Então, 33% é 33 dividido por 100. Lembrando que na matemática, o D é a mesma coisa que multiplicação. Então, eu tenho ali ó. 33 sobre 100 vezes 1.200. Eu vou cortar o 0 com 0. Então, vai me sobrar 33 vezes 12. Lucas, quanto que dá? Calma, vamos fazer conta. 33 vezes 12. 2 vezes 3 é 6. 6, 3 e 3. Ó. Se eu fizer essa conta aqui, vai dar 396. Ou seja, ou seja, de 1.200 pessoas, 396 tem sangue tipo O. Beleza, galera? Muito bem. Começamos, então, o nosso projeto focado em prova vestibular UFU 2019. Certo? Espero que tenham gostado. Então, se inscreva em meu canal. Dê um like. Compartilha para que esse canal cresça cada vez mais. E que alcancemos mais e mais pessoas. Beleza? Continue, então. Ativa o sininho para que você possa receber as notificações. Detalhe. Galera, é aula todo dia. Então, fiquem atentos. No mais, bons estudos a todos. E até a próxima aula. Valeu!